Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII New Game Minus 1, 2, 2, 3, 3, 3, esse é um desafio aí Ou se você quiser chamar, você pode chamar o detonado do Rodrigo se lascando, você pode chamar também Não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as atualizações e notificações do meu canal Lembrando que esse detonado sai toda quarta-feira pra quem é membro E pra quem não é membro, tá saindo todo final de semana, beleza? Final de semana, logicamente, posterior, quarta-feira, ok? O que a gente vai fazer aqui? Antes de mais nada, a gente vai dar segmento no processo Ok? Deixa eu fazer um negócio aqui É, acho que é isso Vamos lá Não Tô tentando botar errado aqui De tanto entrar no trial, sair, entrar e sair, eu já tô fazendo besteira aqui Lembrando, o que a gente vai fazer nesse vídeo, galera? Só dar segmento na história, beleza? Agora você vai querer saber como ver Vambora Beleza Pra quem não conhece a história, não sabe a história, galera Tem a história completa aí no canal Aí, caso você queira A gente vai pros esgotos agora, beleza? Então não deixe de compartilhar Não deixe de ajudar Seja membro Tem um padrinho aí também Que quiser fortalecer Membro melhor ainda Tá? Vambora Vamos pra cá Galera, eu vou ser bem sincero com vocês O melhor local Pra gente ganhar LP Por enquanto Tá sendo no No trial, tá? No trial a gente ganha LP muito rápido Tá? Mas Eu vou dar segmento aqui Aqui eu vou passar direto, galera Eu não vou pegar nada Não vou bater em ninguém Não vou fazer nada disso Tá? Beleza Vamos lá No final eu vou deixar um dever de casa Lógico, né? Pra quem estiver já acompanhando Ou seguindo detonado Aí vai ser bem legal Por favor, não trava, né? Ajuda O Auron Ajuda o Auron Beleza, galera Aqui Vou só vir aqui Descer aqui Pra cá Pá, 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 pá Não tem nada de importante aqui Vou dar só segmento ao processo Vai ser bem melhor Bem mais rápido Errei Beleza Vamos embora Não me engano É por aqui Não, não é por aqui Beleza Beleza, chegamos É, se você quiser pegar os itens Tem nada de mais aqui, tá? É com vocês É com vocês Só passar direto Faz o caminho que eu tô fazendo aí Vamos que vamos A gente tá com bastante LP A gente tá bastante forte E vai ter um local aqui Que eu vou pegar Mais alguns LP aí Pra gente desenrolar essa treta Beleza Aqui vai ter o save Aqui vai ter o baú Vamos pegar Com o mapa Muito bom Pra cá Beleza Seguinte Aqui Aqui geralmente tem um tito Esta aqui tem um ether Ele shire aliás Fonix down Tem mais coisas por lá de cá Eu sei que tem Remedy Aqui não tem nada Beleza Aqui tem Ether Sabia que tinha ether também Aqui o cara não quer deixar a gente passar Beleza Beleza A gente vai enganar ele aqui Eu nunca vi Essa forma de enganar Mas a gente vai enganar Tá A gente vai tentar ir Ele vai bloquear a gente O cara vai chamar a gente ali Pra trocar uma ideia A gente fala com ele E a gente aperta O quadrado Ele vai vir aqui Vem pra cá Passou Mete o pé Vambora Não é possível que ele não me viu Mas O jogo diz que ele não me viu Vamos que vamos Aqui não dava pular Tem algumas formas diferentes de passar isso aqui galera Mas Tudo tranquilo Não tem mistério não Tá Bom Tem várias formas de passar aqui Vamos vir pra cá primeiro Vamos tirar primeiro esses caras daqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Show Chama esses caras aqui Beleza Vem pra cá Travessamos aqui Tem uns caras ali Não Ele já saiu Beleza Vem pra cá Aqui A gente para E usa A crescente stone Que a gente ganhou lá Do Ode Dallon A gente vai entrar No palácio Pra cá Pra cá Só vim aqui Beleza Passamos aí Aqui o que a gente vai fazer A gente vai direto aqui no cantinho Direto lá no canto Fechou a porta aí atrás da gente Nesse canto aqui Aperta aqui Beleza Tem um switch aqui Beleza Agora vem nessa porta E agora dá pra passar Eu quero fazer bastante coisa nesse vídeo galera Então eu vou correr bastante Tá Vai ser só Passar aí Aqui foi o encontro Da Fran Com O Alphi E nossos amigos Aqui é só a gente Vamos lá Vamos lá Nessa parte aqui debaixo Porque a parte aqui debaixo Tem um negócio Chato pra caraca Explicando os gambits Tá Então vamos lá Agora que a gente vai começar A estudar sobre gambit Agora Pra passar o mais rápido possível Aqui Quem já estivesse jogando No game menos Eu acho que o jogo deveria entender Que eu não precisava mais dessa explicação Mas não tem jeito galera Eu não sei O que acontece Saber Porque o dia desse Eu vou jogar a versão Traduzida Essas partes são Maneiras Né Bom Beleza Então vamos lá O que vocês queirem O nosso 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 Seramonke Beleza 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 Então Então Vamos lá Balthier Ó Aqui Deixa eu falar A carga Ela tá aqui Ó É muita coisa pra correr até aqui Não tem como a gente botar ela agora Porque, ó É isso aqui tudo que tem que correr Beleza? Vou querendo achar que tem 230 Aqui, ó O ish de helm, tá vendo? Não tem nenhuma espada Vou fazer aqui logo Pra pegar aqui logo Mais 70 de HP Aqui tem mais 110 Mais 30 Deixa eu botar o ish de helm nele aqui Pra ele fortalecer 230 de HP aqui também Que é muito bom E o ish de helm vai pra ele Tá ele aí Marte Beleza, gambit Vou botar 110 Vou botar 110 de HP 190 30 Beleza Deixa eu botar aqui uns Acessórios Vou botar o ish de helm nele aqui Beleza Não tem nenhuma espada, né? Deve ter pego uma blot sword lá, bom, beleza, vou aumentar então 190 de HP, 150 aqui, acho que não precisa não, eu to querendo no futuro pegar essa Carcatapu, se eu botar essa Carcatapu vai quebrar o jogo, mas vamos lá, deixa eu ver aqui com a Fran, 30 de HP, importante, deixa eu ver com a Fran aqui em cima, inquisitor, marketmart, 70 de HP, esses personagens, esses que eu to botando aqui de inicio galera, botar um battle lure aqui que aumenta a pancadaria dela, eles são interessantes, porque eles tem MUITO HP, eles pegam MUITO HP logo no inicio, o lan, o knight né, então acaba, continue o 2, botar inquisitor, e vou botar Martyr, beleza, vou botar agora os acessórios, tem esse aqui também, que dá para melhorar ela, a Gambit, deixa assim, por enquanto deixa sem slot mesmo, vou botar os acessórios que eu tenho, acessório, beleza, beleza, é, vai aqui, vou botar esse review, se é que eu to aqui mesmo, vou botar mais 270 de HP aqui, ela vai ficar com bastante HP logo de inicio, depois a gente vai melhorando ela ai, e, levanta 143, tá Martyr, battle lure, Remedy, ó aqui já dá para ganhar já o espiral dele, ele vou ganhar, beleza, depois eu vou vir para cá, acho seguro, podia ter ganho aqui mais 310 de HP, depois 350, mas tá bom, né, então a princípio é isso, deixa eu ver equipamentos aqui, vou botar um acessório aqui, vou botar esse aqui, e a nossa amiga, beleza, vou botar nela, vamos reduz o MP a 0, botar isso aqui, beleza, então é isso ai, bom, vamos dar uma ajeitada nos Gambits aqui, é, primeiro aqui, é, vou botar isso aqui por enquanto, isso aqui, eu não quero isso, não, vou querer acompanhar o ataque, tá, vou fazer o seguinte, ela tem cura, tá, então eu vou botar, quem tiver menos de 70%, ela vai dar um cure, né, e fora isso, eu vou, ela botar ela atacando junto com quem tá líder, beleza, então vamos lá galera, vamos meter o pé, essa parte eu costumo me embolar um pouco, mas vamos, baú, pegar o mapa aqui, então a galera ai de inicio, 1158, 780, 1187, muito bom, aqui não tem nada não, é por cima, vambora, é, eu errei, haha, eu sempre erro, vou colocar nesses esgotos aqui, eu nunca paro pra decorar isso, mas vambora, testei ele embora ali, beleza, passei, aqui a gente vai embora, ali tem esses sapos ali, giganto ou não sei o que, beleza, deixa eu pegar aqui os negócios aqui, beleza, beleza, essa lança pelo menos, a princípio assim, tá fazendo o que ela, o que ela foi proposta fazer, né, vambora, aqui a gente tem que ir por aqui, vambora, beleza, passamos, aqui também vai ficar um monte de gente aí pra trás, aí, ah não, aqui não, aqui a gente dá um acurado, e vamos que vamos, eu queria ficar, antes de começar, é, pegar a quantidade de HP, pra, deixa eu botar um, cada um, cada um, cada um, e vamos, nossa, e vamos, nossa, são nos, i season asthma,ентов Live, e vamos, não, vamos, nossa, são nos nós, translam Francisco Industries, beleza, tchau, 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 tchau. Mas eu acho que é carcata ou carcata Se alguém quiser me corrija aí Vou falar com a Amalie aqui Nossa princesa Ash Que ela entra como guest Agora Aqui a gente vai meter o... Ah não, aqui a gente tem a batalha Vamos pegar a batalha aí Se você quiser botar a Fran Tacando fogo aí, tá? Fica à vontade Beleza Foi embora Então a gente tem Pegar alguns itens aqui Acho que aqui é hipote que tem aqui De um lado e de outro Beleza Beleza, Fenix Down Continuar Pausei aqui Não é hipote não Bora 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 Chu Quer curar alguém? Por então Vamos 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 Beleza, saímos aqui, o que a gente vai fazer agora, a gente vai salvar e a gente vai pegar um boss. Lembrando galera, fazendo tudo na correria, o que mais importante pra gente é o que? É o... a estratégia, tá? Beleza, vamo lá. É só bater galera, tem... eu acho, eu não sei, se a arma do Balthier tá curando ela. Não, tá não. Bater. Acho que tá indo bem. A Malha, a princesa Ashe aí, com certeza vai morrer. Não morreu, quase. Resistindo bem, né? Estamos resistindo bem. Sem nenhum problema, nível 1. Bem forte. Beleza. Matou. Pulando. Vamos lá, vamos lá. Pulando. Pulando. Beleza, estamos presos agora. Vamos pegar esses que não tem evoluído bastante, como eu. Pega um pouquinho desses que... pode ser uns 3, eu acho. Acho que uns 3 tá bom. Pega 4 só por desencargo mesmo. Tem aqui. Ali, pega mais um aqui. E a gente vem pra cá. Pra cá não. Confundi, mas a gente confundia. Pra cá. Se quiser salvar, salve. Se não quiser, vamos que vamos. Pula. Já vai sair na briga. O que é que acontece? Se você tiver fraco, você vai jogar... ...Kinopic. Já mata já, instantaneamente. Tá? Não tô nem saindo da mão. Beleza? Só isso. Já foi. Vambora. Pegamos as nossas roupas, pegamos tudo e tal, equipamentos. De volta, vamos pegar os itens. Pegamos tudo. Vamos salvar, salve. Não irei fazer isso. Vamos que vamos. Vamos, galera, para bater. Só passar aqui por trás. Limpar. E vamos. Aqui vai ser a parte agora que a gente encontra com o Bash. Pula de novo. Beleza. Trocou um gasto aí. Trocou um gasto aí. Show de bola. Vamos pegar aqui primeiro os itens. Então. Geralmente tem um item de valor um pouquinho alto aqui. É. 2.510. Show. Vamos aqui. Primeiro a gente tem que vir aqui. Beleza. Beleza. Apertou o switch. Nada aconteceu. Aí vem o Balthier ali e fala alguma coisa para a gente. Beleza. Feito isso. Dá uma ralada aqui. Desce, 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 desce. Fala comigo parceiro. Me dá um fusível aí. Ok. Vamos lá. Aqui. Beleza. Ligamos a treta aí. Bora. Esse cara aqui vem de umas paradinhas. Talvez a gente compre alguma coisa dele. O que eu quero comprar dele com certeza é esse aqui. Não. Não vou atentar ninguém. Deixa aí. Tem pelo menos um desse. Que é Libra. Esse aqui eu não vou comprar. Fonix. Potium. Não. Poisona. Blocks. Immobilize. Isso aqui tinha que comprar tudo. Mas eu não estou sem dinheiro para comprar isso. Por enquanto. Bom. Beleza. Talvez algum equipamento aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Longsward. Longsward. Até pego uma longsward. 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 Vou comprar. Isso aqui. Vou comprar. Esse pole aqui. Vou comprar esse pole aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Licenses. Aqui. E a minha rainha. Beleza. Vamos equipar, né? De acordo com. Beleza. Vai melhorar, hein? 20 de dano. Só que o vazão vai cair um pouquinho. E aqui. 22 de ataque. Vazão vai para 30. Muito bom. Show de bola. Como é que está meio deserto? A gente não pode mexer. Vamos abrir aqui. Então vai rolar uma treta aqui. Seguinte. O que acontece? O que acontece? Vou explicar uma situação para vocês aqui. Eu vou deixar esse negócio passar. Esses bichinhos ficam comendo aí. Chega a 50%. Começa a aparecer uns bichos aí. Diferente. Eles não param de aparecer. Então, beleza. O que vai acontecer? A gente vai matar todo mundo. Ó. Esses zumbis aí, tá? Vem aqui. Vem aqui. O que é esse baú? Vamos pegar. Vamos precisar. Ah, vai ter. Acho que não tem que colocar um baú. Outro. Mais nada. Seguinte, galera. Esse espação todo aqui. Esse espação enorme aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar cair. Uns 30%. Abaixo de 30%. Vou deixar chegar a zero. Tá? Porque vai começar a brotar inimigo daqui. E eu vou começar a bater neles. Pra eu ganhar LP. Tá? Pra mim vai ser interessante fazer isso. Então eu vou dar um corte aí no vídeo. E já volto. Segurei. Beleza, galera. Totalmente escuro aqui. Ó. Vai começar a aparecer esses inimigos. E a gente vai bater em todos eles aí. Tá? Então eu vou ficar aqui um tempo. Não vou bater... É... Nesses... É... Nas aranhas aí, não. Tá? Vou batendo. Vou ganhando meu LPzinho aqui. Vou andando de um lado pro outro. Beleza? Já volto já. Segurei. Tchau. Tchau.